Música O São Paulo conquistou uma importante vitória na última quinta-feira, recebendo o Coritiba no Morumbi em partida atrasada, valida pelo Brasileirão. O time incomodado por Jerosene fez o dever de casa e bateu o rival por 3x1 para acirrar a briga pela última vaga da Libertadores de 2023. Caleri duas vezes e Luciano balançaram as redes para o São Paulo e Matheus fez o gol de honra para o Coritiba. Com a vitória, o São Paulo foi a 44 pontos, assumindo a décima colocação e ficando apenas um ponto do América Mineiro, que em oitavo lugar é o último integrante do G8, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores. Agora o São Paulo volta a campo neste domingo quando visita o Juventude. Luciano não poderá encarar o Juventude no próximo domingo em Caxias do Sul. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo já na reta final da partida da última quinta-feira contra o Coritiba e terá que cumprir a suspensão automática. Mas apesar de ser desfalco, a camisa 11 deverá se concentrar e viajar com o instante do elenco como forma de castigo pelo seu temperamento em campo. Luciano acabou advertindo com o cartão após receber um pisão em uma disputa de bola e reclamar com a arbitragem, mesmo com a vitória já garantida, o que irritou o técnico Rogério Senne. Difícil falar de arbitragem aqui. Hoje, principalmente no primeiro tempo, não podíamos encostar. O jogo tinha que correr mais. Toda vez que o juiz apita nosso jogo, ele fala que vai me dar cartão, que vai me tirar do jogo. Hoje, ele conseguiu. Tomei um pisão, levantei. Sou meio estressado mesmo, mas não vi nada demais para tomar cartão. O Rogério até falou que eu vou viajar, então eu vou viajar com meus companheiros. Disse o Luciano. Apesar do cartão, o Luciano também balançou as redes na última quinta para ajudar o São Paulo a sair de campo com a vitória contra o Coritiba e entrar de vez na briga pela última vaga da Libertadores do ano que vem. A gente está, apesar do tropeço que tivemos contra o Botafogo na briga, sabíamos que se a gente ganhasse hoje, entraríamos de vez na briga. Temos um confronto difícil contra o Juventude. Estava pensando hoje à tarde, se eu fizesse o gol 50, falaria que trocaria os 49 pelo título da Sul-Americana. Só não trocaria o gol contra o Palmeiras na final do Paulistão. Mas, infelizmente, já passou. Bola para a frente. Fiz de tudo para ajudar meus companheiros. E, graças a Deus, eu fui premiado com o gol. Finalizou! Rogério Senna tem como principal objetivo, nesse reta final da temporada, a classificação para Libertadores. O São Paulo deu um posse importante na última quinta ao bater o Coritiba no Morumbi, ficando a apenas um ponto do G8 do Brasileirão, grupo que garante vaga para o torneio continental. Mas o técnico, embora queira participar da competição, evita sonhar com o título. Se eu almejo conquistar Libertadores, almejo. Mas sou realista. Vejo que hoje o São Paulo não é favorito a uma conquista de Libertadores. Se pudéssemos disputar a Libertadores e nos tornarmos fortes desde o começo do ano para disputá-la, é válido? Disse Senna. Com a vitória sobre o Coritiba, o São Paulo agora torce por tropeços de América Mineira e Fortaleza para se vencer, entrar no G8 e, quem sabe, não sair mais. Faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão, o São Paulo não pode mais errar se quiser estar na Libertadores. É um campeonato em que a cada rodada se apresenta um cenário, alguém abandonando a briga. Espero que possamos estar até o final. O que atrapalha são o número de vitórias. Temos menos que os concorrentes, mas almejamos a melhor colocação possível. O fato é, com a vaga para a Libertadores ou não, o São Paulo não deverá investir pesado em reforços, o que contribuiu para o ceticismo de Rogério Senna em relação à campanha de sua equipe no torneio continental. O planejamento seria muito parecido, independentemente da campanha final. Quer a vaga chegar na posição mais alta que pudermos dentro do campeonato? São seis equipes, Atlético Mineiro, até equipes um pouco abaixo da gente, briga pela última vaga na Libertadores. A cada rodada, a cada resultado, temos um novo cenário. Finalizou!